Olá amigos, a série Erros de Português continua hoje com a expressão que nós vamos utilizar aqui será na rua Vamos exemplificar Carla, residente da Rua das Palmeiras, morreu Pessoal, é o seguinte Em se tratando de vocábulos, tipo morar, residir, situado, cito Referência a residente, a morador, pedem o uso da preposição em Então, a expressão correta do caso seria o seguinte Carla, residente na Rua das Palmeiras, morreu Cuidado, isso aqui é muito recorrente, é muito pedido em concurso Sobretudo em redações e também questões objetivas Grato pela atenção, continue nos avaliar E a mandar seus comentários Obrigado